Eu fiz um roteiro Quase um filme inteiro Onde a minha atriz Tinha o papel de me amar Se passava em beleza Monta as velas sobre a verdade Tome toda a produção Só pra combar a atuar Eu era um galo feio A visagem é grave feio Mas com um bom coração Eu só queria lhe conquistar Eu fiz uma cena com explosão E não sei quais tu não tem ruído Onde a minha missão Era poder te salvar Mas a cena principal Depois que me salveu O seu levo 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 Eu fiz um filme Só pra você me amar A cena principal Depois que me salveu A cena principal A cena principal Amém 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 Amém